A Bahia dispõe de 1.300 vagas para pessoas em situação de vulnerabilidade social com sintomas leves do novo coronavírus. No centro de acolhimento montado no Parque de Exposições, em Itapuã, as 300 primeiras vagas já estão prontas para serem ocupadas. Outras mil serão disponibilizadas no Rio Vermelho, assim que a unidade de Itapuã se aproximar da lotação. Quem ficar nos centros durante os 14 dias de quarentena terá acompanhamento de médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, além de alimentação. São consideradas pessoas em vulnerabilidade social moradores de rua ou de comunidades carentes que vivam em casas onde não seja possível ficar em isolamento, colocando em risco a saúde de outras pessoas.